Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou soportar ver você partir Me juro, pois não saberei De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor diverso Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu me perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Os que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu me perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Os que não vai mais fazer isso comigo não E o chão cedei O boladinho e o baí estourado O boladinho, o boladinho Estou dançando O boladinho, o boladinho, o boladinho Não tem ser humano no mundo que for Segura uma dor Eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Ó as meninas chegando aí, ó Ah, coisa boa Saudade de você É ou não é? Cachaça e mulher Ah, aí o filho fica doidão, rapaz De você Vou morrer de beber Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho é para o Amazon Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Pode vir Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu E o chão cedei O boladinho e o baí estourado Dançando, dançando O boladinho, o boladinho Bola Com a equipe farra de balão Bola Não tem ser humano no mundo que for Você assegura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço é ver você Olhar pra mim com esse sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Vem comigo, vem Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu O calãozinho gostoso Bola, bola, cola, tira o colatinho Barra de balão Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Pensei já, saiu do chão Eu queria te dizer Que eu amo você, meu amor 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 Eu confesso que chorava Com saudade de você Você não me escutava Eu queria te dizer Eu amo você, meu amor Eu amo você Eu amo você Eu amo você Só que é palminha Ele não bebe, não E o chão cedei O morador de Umbaí Estourado O dia na vida Te amei demais Eu juro, meu amor Que eu quero A mulher mais linda Que eu tive pra mim Só assim Volto a sorrir Volto a sorrir Volto a sorrir Se for pra chorar Eu te amo eu, meu amor Eu te amo eu, meu amor Se for pra beber Eu te amo eu, meu amor Se for pra te ter feliz Só assim Volto a sorrir Volto a sorrir Volto a sorrir Volatilha ou mora Nada de além Eu só quero o meu bem Não sei feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou você Ela não vem Eu fico perturbado Bebochona, apaixonado Volto do meu lado Não tem ela Porque adianta hoje A festa, a parra Todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou Dominou de vez Vai, apaixonado Eu tô Querendo fazer de novo Eu sou um homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu xodó Eu sou um homem De uma mulher só Não consigo ser feliz Sem o meu xodó Eu sou um homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu xodó Eu sou um homem De uma mulher só Não consigo ser feliz Sem o meu xodó Eu sou um homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu xodó Volatilha ou mora E o chão cedei Jumorá de Uibaí Estorado Coração Isso aqui é pra quem tá amanecendo Na cachaça Que nem eu Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Aqui tá cheio de mulher bonita Rapaz Vai Liga meu amor E me diga por favor Alô Jairzão Queira abraça aí Jairzão Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Pela pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho Sem te amar Cadê você Que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar Que teu amor Não sou mais seu Mirei a noite Nesse bar E agora eu vou E agora eu vou E me dar Pois sem você Só sem beber Vou ir chorar Cadê você Que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar Que teu amor Não sou mais seu Mirei a noite Nesse bar E agora eu vou Me faz sofrer Bate o frio Solidão Quando tô longe de você Eu tento me envolver com os amigos Pra enganar a ausência que me faz Eu queria estar contigo Viver longe de você Viver longe de você Muito demais Salta de solidão Sangra o coração Salta de sofrimento Que queima quando nos vê por dentro Salta de solidão Sangra o coração Salta de solidão Salta de sofrimento Que queima quando nos vê por dentro Coladinho Bora Tem coladinho Bora Bora Vai Peguei a sensação Salta de solidão Salta de solidão Saltar de do que há de coração Sentimento que me faz sorrder Bate o frio Solidão Quando estou longe de você Eu tento me envolver com os amigos Pra enganar a ausência que me faz Eu queria estar contigo Viver longe de você Muito demais Salta de solidão Sangra o coração Salta de sofrimento Que queima quando nos vê por dentro Salta de solidão Sangra o coração Salta de sofrimento Que queima quando nos vê por dentro Salta de solidão Vai Coladinho Coladinho Põe o coração Salta de solidão Sofrimento Que queima quando nos vê por dentro Vou dançar Coladinho Todo mundo vai Venha, venha Venha, venha Nem quis tão bem Que eu cheguei a acreditar Que era a verdade E nunca ia me deixar E o meu coração Tão inocente Acreditava nessa faça E não se preparou Para a decepção Você me fez acreditar Que me amava Você não vale nada Nada Mas vou seguir em frente Pois na vida não é preciso Se vingar de ninguém O que é ruim se destrói sozinho Falsa Falsa Sume da minha frente Vai Segue seu caminho Sem olhar pra trás Falsa Falsa E o chão E o chão cê deles O moral de Uibaí Você me fez acreditar Que me amava Você não vale nada Nada Mas vou seguir em frente Mas vou seguir em frente Pois na vida não é preciso Se vingar de ninguém O que é ruim se destrói sozinho Falsa 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 Sume da minha frente Vai Segue seu caminho Sem olhar pra trás Falsa Falsa Sume da minha frente Vai Segue seu caminho Sem olhar pra trás Falsa Falsa Mentes Estão Bem Isso aqui A moçada do parque motor marinho Vou beber Meu povo Pra que gosta de cachaça que nem eu Vai Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Pelo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô no amor de Deus Se cuida minha vida E lá morreu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vai levar meu coração Tudo que a gente viveu Eu amo Minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô no amor de Deus Se cuida minha vida E lá morreu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu vou deixar Bolo, a gente, vou dançar Colatinho, colatinho, bora, bora Música Eu nunca pensei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma transapêntina Tudo que você me falou Cai no meu coração Procura cheia de sedução Levou a minha vida Não dá pra eu viver com emoção Eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou É cachaça Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho 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 Carinho por amor Paixão por paixão Eu quero essa menina linda Para namorar Parece um anjo do céu Teus olhos azuis Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidei Não deixe eu poder te falar Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidei Não deixe eu poder te falar Tu tá na cara Eu te amo Mas só você amor Não percebeu Tá na cara Eu te amo Eu passo tudo amor Pra você e eu Tá na cara Eu te amo Eu te amo Mas só você amor Não percebeu Tá na cara Eu te amo Eu faço tudo amor Pra você e eu Eu te amo 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 O que é isso?